O Céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a Ti. Que escorre com vocês veio nos buscar, leva-nos em Tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém com a noiva vai entrar, na Nova Jerusalém com a noiva vai entrar. O nome de Jesus, o nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda Tua chuva neste lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo. O som do céu vamos ouvir, sopra Teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva Jesus. O som do céu vai entrar, na Nova Jerusalém com a noiva vai entrar, na Nova Jerusalém com a noiva vai entrar. A Nova Jerusalém com a noiva vai entrar, na Nova Jerusalém com a noiva vai entrar.